Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse lacinho muito lindo, tá? Com várias camadas aqui pra colocar na teada, tá? Então, vamos lá? Então, pessoal, pra fazer o nosso lacinho, a gente vai precisar de tesoura, fita métrica, isqueiro, linha e agulha, manta de strass, a fita de cetim, vamos precisar também de uma tiara, né? Pode ser o arquinho assim, pode ser elástico, renda, o que você preferir. Um pedacinho de feltro e a cola quente, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é cortar a fita, tá? Essa minha fita, eu não sei se ela é o número 9, eu creio que é o número 9, ela tem 4 centímetros de largura, tá? Aí, como que a gente vai fazer? Olha só, vamos pegar a fita, a gente vai virar assim, ó, fazer um triângulo, ela vai ficar retinha aqui embaixo, retinha aqui do lado. Fazendo um triângulo, vamos pegar o outro lado, fazer do mesmo jeito esse triângulo, e aí, ela vai ficar assim, tá? Olha só. Depois que você fizer esse triângulo aqui e aqui do outro lado, você vai marcar aqui, ó, onde ele termina, e vai cortar. Tá? E aí, pra ele ficar assim, virou esse triângulozinho e fez outro triângulo do outro lado. Ele vai ficar assim, ok? E aí, depois que você fizer um, você não precisa mais ficar medindo os outros, né? Então, você vai pegar, vai colocar ele aqui em cima da fitinha e vai cortar. A gente vai precisar de 8 e 8, 16, 16 pedaços deles, tá? Pra cada lado, a gente vai usar 8. Então, vamos precisar de 16. Depois que a gente cortar, vamos queimar todas as pontas, tá? Desses pedacinhos. Então, eu vou pegar 8 pedaços desses pra gente fazer um lado do laço. Aí, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar primeiro a fitinha, assim como eu falei pra vocês, ó. Vamos virar assim pra dentro e virar pra dentro aqui. O mais importante, gente, aqui tem que ficar reto, mas pode sobrar um pouquinho, não tem problema. O mais importante é essa pontinha aqui ficar bem certinha. Aí, você vai, depois que fizer isso aqui, você vai dobrar ele no meio, tá? Ele vai ficar assim. Vem aqui, ó, nessas duas pontas que estão juntando, vou pegar minha linha e agulha e vou prender o mais pro ladinho aqui possível. Pra poder entrar o outro depois, vocês vão já entender. Vou pegar um segundo pedaço e vou fazer do mesmo jeito. Dobrei um triângulo, o outro triângulo. Não tem problema se sobrar aqui pra baixo. O importante é o biquinho aqui. Dobro no meio e vou colocar aqui, ó, por dentro desse. Tá vendo? Por dentro desse. Venho aqui e prendo bem aqui no cantinho. Você tenta prender aqui mais pra trás pra poder o outro entrar, pra poder o outro entrar, tá? Mas, se você quiser também, você pode colocar por cima. Vou mostrar pra vocês. Você pode vir também aqui, ó, vou pegar mais um, fazer do mesmo jeito. E aí, você pode também, se não... Pera aí, o importante é o biquinho aqui. Se, digamos, se você vir aqui e aqui não deu pra ele entrar por dentro, você pode vir e colocar ele aqui por trás, tá? Olha só. Colocar ele aqui, se você achar melhor dessa forma, e passar a costurinha. E aí, desse lado aqui, eu vou fazer dessa forma quatro pedacinhos nesse aqui, tá? Pronto, gente. Terminei, ó. Coloquei quatro pedacinhos, tá? E agora, a gente vai fazer o outro lado. O outro lado, ele é bem diferente desse. Tá? Esse aqui já tá pronto. A gente vai fazer o lado de cá, ó. Ele vai ficar assim. Tá? Então, eu fiz um lado já. Fiz esse lado aqui, ó. E vou fazer o outro lado. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro pedaço, a gente vai dobrar aqui do jeito que eu mostrei pra vocês, tá? E vamos prender ele aqui embaixo, os dois triângulos. Tá pronto aqui. Aí, como que a gente vai fazer? Vamos pegar a linha e a agulha e prender esses dois triângulos aqui. Dá dois pontinhos. e prender ele. Pronto, ó. Dei dois pontinhos pra prender aqui de um lado e do outro dos dois triângulos, tá? E aí, aqui, a gente vai fazer da mesma forma desse, só que sem costurar. A gente vai colocar os alfinetes, tá? Dobra um, o outro lado, dobra ele no meio, e aí, aqui, ó, a gente vai colocar um alfinete. Pra prender ele dessa forma aqui. Tá? Vamos pegar o outro, dobrar também do mesmo jeito, dobra no meio, e aí, a gente vai colocar aqui por dentro desse, e colocar o alfinete. Ó, coloquei os três, da mesma forma que fiz esse, ó, ficou assim. E aí, ó, você vê que eu coloquei o alfinete aqui, bem aqui mais pra frente. Por quê? Porque aqui atrás, nessa partinha aqui, eu vou cortar, tirar um pedacinho assim, ó. E vou queimar. Pronto. Depois que a gente fizer isso, essa partezinha aqui que a gente costurou, os dois ladinhos, você vai ter que dobrar ela assim, pra dentro de onde tá essa abertura aqui, né, pra dentro de onde você dobrou os triângulos. Você vai dobrar ela assim, e marcar. Tá? Não vai ficar assim. E a gente vai pegar aqui esses, esses três que a gente fez, e vamos dividir, vamos abrir, só que com o alfinete. Ó, a gente abre ele aqui no meio, coloca o alfinete desse lado, e, coloca outro alfinete desse outro lado. Ele vai ficar assim. Continua os três aqui, só que eles estão presinhos, tá? Vamos pegar esse aqui, coloca aqui, e dobra, faz aquela dobra que a gente fez nesse estande. Só que pegando todos os outros três, tá? Coloca ele aqui, dobra aqui o finalzinho, e pega todos juntos. Tá? E aí, depois que a gente fizer isso, você coloca eles bem certinho, vem aqui bem direitinho, pra ficar tudo direitinho, certinho. E a gente vai pegar a nossa linha e agulha, e vamos dar os pontinhos aqui, ó, aqui nesse canto, e depois, aqui nesse outro cantinho. Só nos dois cantinhos, nesse, e nesse. Pronto, ó, de dois pontinhos em cada lado, um aqui, outro aqui, vou tirar meus alfinetes, tá? Que eles vão estar juntinho aqui, e vou dobrar ele assim no meio. Ele vai ficar igual a esse aqui, só que minou. Aí, por que que eu não passei a costura? Porque ele vai ter que pegar aqui por cima desse, tá? Vai ficar assim por cima desse outro aqui. E aí, aqui, ó, esse meu aqui, que eu fiz agora, ele tem três centímetros, e esse outro aqui, eu vou deixar dois e meio. aqui onde tá a linhazinha, tá vendo? Tem uma linhazinha aqui, que é desse aqui. Nesse aqui, que eu tô colocando por cima, da linha até aqui, ó, ele tem três centímetros, e esse de baixo, da linha até a pontinha lá, vai ter dois e meio. E aí, eu vou dar uns pontinhos aqui, pra juntar todos eles, tá? Pronto, ó. Dei os pontinhos aqui, tá? E eles estão juntinhos. Daí, dessa mesma forma que eu fiz esse, eu vou fazer outro. Então, eu vou fazer dois, tá? E aí, gente, eu vou juntar, ver qual a parte que eu botei pra cima, a parte que eu botei pra baixo, e vou juntar os dois aqui, tá? Com essa mesma linha, eu já nem corto ela, e vou juntar aqui. Pronto, ó. A gente tem que juntar bem certinho esses dois pedaços, tá? A gente tem que ficar bem juntinhos mesmo. Olha só o que a gente vai fazer. Ah, gente, o ideal é que vocês façam com a linha da mesma cor da fita, tá? Pra que ela não fique aparecendo tanto. E aí, a gente vai pegar mais um pedacinho, assim, de fita. Vai dobrar ele no meio, e vai colocar aqui. Você vê o lado que tá aparecendo menos linha, pra voltar pra cima, e o que tá aparecendo mais linha, você põe pra baixo. Aqui nessa parte, a gente ainda vai colocar extraço, então, essa linhazinha aqui não vai ter problema. Tá? E aí, você vai colocar esse pedacinho de fita aqui. Juntando ele com o arquinho. Tá? Eu vou usar esse aqui de ferro. Vou ver qual o melhor local pra colocar o meu lacinho. e vou colocar a fita aqui, ó. E prender aqui atrás com a cola quente. Ok? Então, pessoal, vou passar um pouquinho de cola quente aqui. Gredar aqui no meu arquinho. E vou passar um pouquinho de cola quente aqui também. Tanto faz a emenda que você vai colocar pra baixo, porque a gente vai ter que colocar o feltro pra que ele fique mais seguro. Tá? Passa a colinha aqui também, ó. E aí, cola essa partezinha aqui no meio do laço. Olha só. Eu deixei essa emendazinha aqui pra cima porque eu vou colocar extraço. Mas se você não quiser colocar extraço, daí você põe ela pra baixo. Tá? Que vai passar o feltro aqui. E aí, não vai dar pra ver. Tá? E aqui, ó. Essas linhazinhas aqui, por isso que você tem que colocar ela da cor do... da linha... da fita pra que elas não fiquem aparecendo aqui, tá? Mas como eu vou colocar um pedacinho de manta de extraço aqui, aí a gente não vai ver, ó. Vai esconder ela. Tá bom? Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar um pedacinho, assim, um tirinho de manta de extraço. Aqui tem duas fileirinhas. Vou colar daqui até aqui atrás. Dessa forma aqui. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Então, pessoal. Então, pessoal. Depois que eu coloquei os dois pedacinhos aqui de extraço, né? Aqui dos lados, eu vou pegar aqui mais um pedacinho de manta com cinco fileirinhas e vou colocar aqui, ó. Vim um pouquinho daqui de trás até aqui o outro lado. E vou colar aqui no meio do meu laço, tá? E aí, pessoal, ó. Coloquei a manta aqui, ficou dessa forma assim e tá pronto o nosso lacinho. Se você quiser deixar assim, você pode deixar, mas eu vou colocar um pedacinho de feltro aqui pra ele sustentar melhor um pouquinho aqui no arquinho, né? E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedacinho. Não vou colocar esse, eu vou pegar um outro mais discreto, um nude mesmo, porque eu não tenho essa cor. Acho que eu vou pegar um nude, mas vou mostrar aqui pra vocês como que faz, depois eu vou colar o outro, tá? Ó, você vai cortar um pedacinho assim e vai colar aqui de forma que pegue no lacinho e que pegue no arquinho, tá? Ó, dessa forma aqui. Aí, você cola aqui atrás, dá o acabamento e o lacinho fica mais seguro no jibolet. Pronto, pessoal. Colei esse rosinho claro aqui atrás, tá? O ideal é que seja da mesma cor da fita, mas como eu não tinha, eu colei esse aqui mesmo. E aí, tá pronto o nosso lacinho, o nosso arquinho, ó. Vou desse jeito. Esse jibolet aqui, eu gosto de usar muito esses arquinhos aqui, porque eles você não precisa enrolar e fica, não precisa enrolar a fita, cobrir, né? E fica muito bonito com eles. E aí, tá prontinho o nosso arquinho, nossa tiara, né? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e até os próximos vídeos. Obrigado.